Vamos direto ao Palácio de Karnak com o governador Rafael Fontenes. Nosso aliado, a favor do desenvolvimento e não persegue ninguém. Então o que está fazendo logo é todos os estados do Brasil, independente da coloração partidária. É só para mostrar ao governador, depois o Aliezer entra lá, avisa o Aliezer. É só enquadrar o governador, vamos ouvir o governador, aí depois o Aliezer faz o balanço na volta. Prepara a nossa imagem lá, enquadra o governador, prepara o governador, para a gente ouvir, vamos lá. E aí o Aliezer volta, depois da fala do governador, para a gente discutir o que foi debatido no Palácio de Karnak. A revitalização do metrô de Teresina. Tem muitos detalhes, muitos aspectos que nós vamos tratar daqui a pouco no jornal O Dia em Dias. Está ok? Posso chamar? Então vamos lá. Traz aqui no telão isso. Nós estamos aplicando, meu caro Zé Alonso, meu caro Líderes Martins, na expansão da vida do Sudeste. E vamos autorizar, sim, e a parte do Santos. Você vai ter aí mais 15 milhões. Se você colocar os 97 dos novos VLTs que nós estamos colocando no novo Pacto Seleções. E com os 399, esses, eu tenho que dizer, não estão ainda assegurados. O retorno está muito baixo, não estou escutando o que estão me dizendo. Eu estou posicionado para mostrar ao governador. na bancada federal, nós teremos aí, somando tudo isso, mais de 600 milhões aplicados no transporte público de Teresina, o mais barato e o mais sustentável ambientalmente. Você imagina agora, o cidadão sair do todo o Santos, pagar 50 centavos e um real. Volta para cá, vamos preparar aí, deixa a imagem do governador, ver se a gente consegue fazer aí, chegar próximo aí, como a gente fazia antes, nosso vídeo para ouvir o governador, o microfone, próximo aí uma caixa, alguma coisa, para a gente tentar ouvir essa explicação do governador de como vai ser essa revitalização do metrô de Teresina. Quando estiver pronto, pode avisar. É um projeto, inclusive, é bom lembrar que o deputado estadual Vartão Lacerda, quando esteve aqui, falou sobre uma conversa que ele já teve, aliás, várias conversas que ele teve com o governador Rafael Fonteles, sobre a expansão do metrô até o município de Altos. O metrô faria a rota que, continuaria fazendo a rota que faz atualmente, só que iria até o município de Altos. Mas, essa expansão seria em conjunto com o intermodal. Intermodal que, só lembrando, são duas linhas férreas que passam em Altos, uma delas leva ao Ceará e a outra leva à Parnaíba. A do intermodal seria a que leva à Parnaíba. E o metrô é a outra linha. Então, seria uma expansão conjunta. Ou seja, à medida em que o intermodal avançasse, o metrô também avançaria até o município de Altos, porque tem as composições antigas do metrô que foram restauradas. Então, elas seriam utilizadas para aumentar a capacidade de passageiros, para que essa população fosse contemplada a Altos e as cidades vizinhas também com a passagem muito mais barata. O alto é ok do governador? Quando estiver, avisa lá. Pronto, se estiver, vamos colocar. A realização dos trilhos, a reabilitação das estações de passageiros e várias obras de grande porte na cidade para evitar confusão com as vias rodoviárias. Então, o rebaixamento da higieno Cunha, tem vários outros cruzamentos que vão ser tratados, a passarela na ponte rodoviária também para ciclistas e para pedestres. Então, é um conjunto de obras. Eu tenho certeza que a construtora vai atacar várias frentes ao mesmo tempo para poder dar tempo fazer em dois anos, se Deus quiser, em menos do que isso. Ou seja, é obra de construção civil típica, que é a reforma das estações, é obra eminentemente ferroviária, troca de dormentes, são obras de arte dificílimas de serem feitas, como esse viaduto em que a higieno Cunha vai por baixo e o trem fica onde está. Então, são várias obras distintas dentro do mesmo contrato. Por isso que é uma obra grande e, claro, que a gente vai fazer todo o esforço para atrapalhar menos a trafegabilidade das pessoas e dos veículos no decorrer da execução das obras. Mas, sem dúvida, hoje há um marco histórico para o transporte público de Terezina, que é a principal reivindicação do povo, junto com a saúde pública. Portanto, o governo do Estado bando a sua contribuição para minimizar os problemas decorrentes do sistema de transporte público aqui na grande Terezina, a capital do Estado do Piauí. Quero aqui também agradecer a todos que fizeram parte desse projeto, desse esforço coletivo, o ex-governador Wellington Dias, a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Lula, o ex-governador Wilson Martins, que está aqui conosco, meu ex-governador Temisto Trisfilho, todos os deputados na pessoa do Franzé, presidente da casa, mas aqui estão também o Georgiano, o Lima, a Simone, aqui também o Fábio Novo, que eu já citei, meu querido Júlio César, representando a bancada federal, bancada federal forte, a mais alinhada com o presidente Lula, é a bancada federal do Piauí. É por isso que tudo aqui tem que ser dobrado. Eu falei ontem, Franzé, porque você estava lá com o ministro Camilo, que tem 100 institutos federais para o Brasil todo. Eu disse que se o Piauí ficar com 30, eu digo que eu não fico com raiva, 30 de 100, né? Porque a gente realmente está trabalhando muito e está focado em desenvolver esse Estado. Então, a gente realmente tem tido essa abertura nos ministérios, junto ao presidente Lula, e por isso que a gente tem conseguido grandes recursos. Mais uma vez, agradecer o Jonas, o Zé Augusto aqui, o Wilson, que nos dá a oportunidade de estar na nossa cidade, nos ajudando com a sua experiência. Quero também agradecer a Caixa, na pessoa do Elisomar, do Edilberto, da Fábia, do Hermenegil, cadê o Marcelo também, que cada vez mais está andando mais rápido também. Viu, Elisomar? Eu enlouquei aqui no dia lá dos 900, 640 milhões, que ficaram até o dia 31 de dezembro à noite, não fiz um contrato, e é isso, tem que ser, de dar as mãos mesmo e desburocratizar o negócio para a gente não perder dinheiro. Veja o que aconteceu, isso aqui já era acontecendo há 10 anos, 8 anos atrás. Então, não pode mais demorar tanto. E os corpos, a segunda etapa, quando vier, e outros tantos, temos que ser mais veloz, e eu sou testemunha de que, tanto do país como do país, nós temos conseguido avançar nessa agenda de desburocratização fundamental aqui para nós. A nossa Número também, que hoje estava comigo cedinho, lá inaugurando mais uma obra do OPA, no bairro Santa Cruz, mais mobilidade urbana para a capital, a partir da votação. O OPA é um fenômeno, o OPA é um fenômeno, a evolução que tem sido feita, vem pelo volume de obras, é pela forma como elas são decididas, com associação comunitária, tendo um protagonismo enorme, com a população votando, usando a tecnologia, sem sair de casa, volta na obra, e as mais votadas viram realidade em pouco tempo. Então, agora, o orçamento do OPA 24, 25, já está, a expectativa está de mais do que quadruplicar a quantidade de entidades, a quantidade de propostas e a quantidade de votos. Então, é realmente o povo se empoderando, acreditando na política, acreditando na democracia e sendo protagonista na decisão dos rumos dos governos que eles mesmos elegeram, que, pelo menos, é o nosso caso do governo do Estado. Então, muito feliz, um dia histórico para a grande Teresina. Viva Teresina! Viva o Piauí! Vai deixar! Obrigado! 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 Obrigado!